Contagem regressiva para o Tarubá no seu bairro deste sábado, tá? É o primeiro depois da pandemia que será realizado lá no conjunto, em conjunto na verdade, com a Feira da Saúde na Avenida Saúde, o Quindim. A Soraya Barros ao vivo tem mais informações pra gente. Depois de dois anos em Soraya, agora esse evento maravilhoso aí pra toda a população de Londrina e região, né? Pois é, Cid, que coisa boa, né? Então começa amanhã, às 9 horas da manhã, vai até uma da tarde com várias atrações ali na Avenida Saúde, em Zona Norte de Londrina. E sobre essas atrações a gente conversa agora com a nossa analista de marketing, a Bruna Bueno, que dá os detalhes pra gente. Bruna, boa tarde, quase boa noite. Quais serão então aí os destaques, né? As atrações que as pessoas vão ter acesso no Tarubá no seu bairro. Boa tarde, Soraya. Amanhã estamos retomando esse evento e que saudade, né? Do evento tão tradicional que ficou dois anos parado por conta da pandemia. Vamos voltar com tudo, trazendo muitas atrações musicais. Ó, o frio não é desculpa pra não estar no evento, que a gente vai começar aquecendo, vamos ter academias lá que vai elevar aquela energia lá em cima, começar já aquecendo. E aí terámos samba, pagode, sertanejo, tem pro gosto de todo mundo, além de também os nossos parceiros que estarão lá. Ó, frio já não é desculpa pra isso, tem várias atrações, também vai ter premiação, brindes de parceiros, né? Isso mesmo, todos os nossos apresentadores estarão no palco e eles farão vários sorteios. E aí terámos os locutores da Tarubá FM também. Com os nossos parceiros teremos aferição de pressão, teste de visão, vamos ter algumas degustações por lá também, brincadeira pra criançada, vai ser bem repleto de coisas legais. A ação que é feita junto com a Feira da Saúde, que também vai trazer ações bastante importantes pra comunidade, né? É isso mesmo, é a terceira edição da Feira de Saúde da Zona Norte e vamos aproveitar esse momento e unir forças. E qual que é a importância, né? De poder retomar isso, a gente teve a pandemia, não foi possível fazer então essa programação, mas agora a gente retoma com tudo, é uma forma também de ficar cada vez mais conectado ao nosso público. Com certeza. Pra gente é gratificante estar perto de quem nos assiste todos os dias, né? Afinal, são os telespectadores que abrem as portas todos os dias pra que os nossos apresentadores invadam suas telinhas. Então, queremos passar esse tempinho juntos, ouvir a comunidade. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações, Bruna. Então, fica o convite pra você que tá em casa amanhã na Avenida Saúl Eukinde, a partir das 9 horas da manhã. Tem Tarobá no seu bairro, vai até uma da tarde com várias atrações musicais, também exercício físico pra você poder então se exercitar um pouco, além de premiações, sorteios e a presença dos nossos apresentadores do grupo Tarobá de Comunicação, animando então essa edição depois de dois anos aí de pandemia, que a gente não pôde realizar então esse evento agora. Volta com tudo pra animar a cidade, Cid.